Já está quase tudo pronto para a terceira edição do Festival Gastronômico da Jabuticaba aqui na Praça do Rosário em Casa Branca. O evento começa amanhã, sexta-feira, e segue nos dias 28 e 29 de setembro, 4, 5 e 6 de outubro, das 10 da manhã às 10 da noite. E a grande novidade deste ano é o Jabuticaba no pé, onde as pessoas poderão se deliciar chupando a fruta direto do pé. E não se esqueça de que é necessário agendar a sua visita. E olha só, os estabelecimentos estão preparando pratos deliciosos. Tem fruta in natura, tem produtos derivados da queridinha de todo mundo, então é só chegar. Esperamos vocês!